Galo! 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 Galo Atlético Mineiro! Reinaldo! Nenhum fez mais gols com ela do que Reinaldo. Reinaldo! Está no topo da lista de artilheiros que tem nomes como o Dada, da maravilha de gol do título brasileiro de 71. Cruzamento de bola, entrou o Darío e a gol! E Jô, que anunciou a aposentadoria nesta semana e está na história da Libertadores de 2013. Olha só para o Jô! Gol! É do Atlético! Eles passaram pelo Atlético em momentos diferentes, mas tem um talento comum. A capacidade de finalizar, de definir uma jogada. Por isso, são chamados de um jeito especial. São os centro-avantes. Um perfil que está no passado, mas não no presente do clube. No Atlético de 2023, a dupla de ataque tem sido formada por Paulinho e Hulk. Um ataque que promete ser sensação nesta temporada. Nenhum dos dois jogadores é essa referência na área, mas essa mobilidade também dificulta para os zagueiros, para os sistemas defensivos. Em sete jogos juntos, fizeram onze dos quinze gols do time na temporada. Mas são atacantes com outras características, como o próprio Hulk explica. Particularmente, eu sou aquele atacante que gosta de estar dentro da área, que gosta de estar jogando de corte. Eu procuro sair para jogo, para vender uma tabela, finalizar de fora da área. Enfim, você já conhece um pouco das minhas características. Para o técnico Eduardo Cudê, o Atlético precisa contratar um centro-avante. Gosto de jogador com presença na área. Não temos centro-avante de referência. Quando tivermos dinheiro, vamos tentar um centro-avante de qualidade. Eu escutei a entrevista do Cudê, ele com certeza sabe o que a gente precisa, sabe o que vai nos ajudar. Seria interessante, assim também como foi a chegada do Diego em 2021. Diego Costa, centro-avante de cinco gols nas conquistas da Copa do Brasil e do Brasileirão de 2021. Diego, com o talento que tem, ele orquestra a torcida do Atlético. Mas essa característica diferente, já não teria, Luené? Pela carreira e as características, acho que o Allan Kardec poderia ser esse cara de área, né? É um jogador de boa estatura, que tem bom entendimento para jogar por baixo, mas passa muito pela questão física dele. Há alguma dúvida sobre a questão física, já tem uma pausa longa. Allan Kardec passou por cirurgia para tratar uma hérnia de disco e ainda está se preparando para voltar. Mas eu acho que se ele tiver uma condição de se recuperar, é uma aposta válida. É um jogador com as características que o Cudê está querendo. A história conta que com esta camisa, costuma mesmo valer a pena. Globo Esporte de volta. Amanhã tem rodada decisiva, a última da fase de grupos do Campeonato Mineiro. Tem América e Tom Benz, Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas. E o Galo joga amanhã contra o Democrata de Governador Valadares. A gente vai para a cidade do Galo, onde está a Luz de Ciência, porque o cenário do Atlético é parecido com o do fim de semana passado. Tranquilidade no Campeonato Mineiro, classificado, dá até para focar na Libertadores, né Luz? Pois é, agora o Atlético entra nessa sequência aí de viagens, né? Hoje pela manhã teve um treino tranquilo por aqui, atividades leves, porque hoje à tarde, às três e meia da tarde, o time já viaja a Governador Valadares, que é onde vai enfrentar o Democrata. O Atlético está tranquilo mesmo, né? Já está classificado para as semifinais do estadual, ele só está na briga pela melhor campanha junto com a América. O Cudê, inclusive, já anunciou que deve poupar o time titular para essa partida, porque na quarta-feira que vem tem compromisso lá em Bogotá, na Colômbia, pela Libertadores, vai enfrentar o Milionários. Inclusive, a nossa equipe preparou uma reportagem, uma matéria para mostrar um pouquinho desse próximo adversário do Atlético na Liberta. Vamos ver. Puxa vida, rapaz, que tristeza. Libertadores, a gente não pode mais fazer piada com um cara bobo, né? O time não era bobo, não, né? Não, não era bobo, não. Que bobo. De bobo tem nada. O que eu vou fazer agora no Globo Esporte? Que piada que a gente vai fazer? Oh, o que é isso, rapaz? Não fica triste, não, bobagem é essa. Eu declaro aberta a temporada de piadas com o próprio adversário do Atlético, né? Com Milionários. Sem o Zé Rico. Só que eu sou milionário. E se terminou. E Milionários classificam. Estádio El Campim, capital da Colômbia, Bogotá. O Milionários recebeu ontem a Universidade Católica de Quito do Equador. Que saiu na frente, inclusive, com o Ismael Dias de pênalti. Mas os colombianos viraram em sete minutos. Primeiro, o Leonardo Castro. E depois, o camisa 10, Daniel Cataino. O Milionários é um time dos mais populares da Colômbia. Já foi campeão nacional 11 vezes. Esse ano, está em décimo no Colômbia não. Mas só fez três jogos pela competição. Agora, você conhece o Di Stéfano, né? Um dos maiores atacantes da história do futebol. Ídolo do Real Madrid. E antes de ir para a Espanha, para o Real, adivinha onde ele estava? No Milionários. Foi nessa época que o time ganhou o apelido de Balé Azul. Também por conta das cores do clube. Os Milionários não têm tanta tradição na Libertadores. A melhor colocação deles foi uma semifinal em 1960. Agora, vai pegar o Atlético na terceira fase. O jogo já é quarta que vem, tá? Na Colômbia. E a partida decisiva na outra semana aqui no Mineirão. Ah, eu prefiro enfrentar o Milionários, né? Milionários da Colômbia. Você quer os caras com dinheiro? Mais forte, mais forte. E se o Milionários não é milionário, a premiação é quem passar desse duelo para a fase de grupos vai receber quase 16 milhões de reais. É ou não é para ficar milionário? Rico! É sobre a Libertadores, né? A terceira fase da Libertadores, o Atlético, que já tem o adversário definido. É o Milionários da Colômbia. Vamos falar direito, né? Milionários da Colômbia. Milionários. Mas para a gente é milionário mesmo. Exato. A gente vem aqui e fala do jeito que eles querem. A gente fala do jeito que a gente quiser. Milionários. Da capital colombiana, Bogotá. Vai mandar o jogo no El Campim. A gente vai falar as datas certinhas, né? O time dos milionários vai enfrentar o Milionários. Pode ser. Ou bilionários, né? Vai saber, né? Ah, é verdade. O time dos bilionários vai enfrentar o Milionários. É. Então o outro é só mim, né? É. Eu tô achando que é trilhardário. Agora o time dos milionários que tá precisando dos milhões também, né? Também. É no caso, sim. Tá devendo, né? Tá em falta aí com pagamentos aí de alguns jogadores. Mas falando do time, Kudê vai de mistão. Misto quente. Ah, é mistão mesmo. Mistão mesmo definido por conta dessa decisão, né? Com milionários. É uma equipe forte, né? Entre milionários e a Universidade de Quito, do Equador. Claro que seria mais fácil a Universidade de Quito, porque não tem tanta tradição, né? Milionários é uma equipe grande da Colômbia. Um dos quatro maiores clubes colombianos. E aí vai enfrentar a casa cheia lá no El Campin. Ah, dá pra escolher, né gente? Vamos combinar. Por conta disso? É. Não dá pra escolher. Não dá pra escolher. Com certeza não. Por conta disso, o Kudê já tava pensando em colocar um time alternativo contra o Democrata. Mas esse jogo, ele é muito importante pro Atlético. É isso. É o primeiro lugar. É o primeiro lugar geral pra ter possíveis vantagens na semifinal. E em caso de chegar à final, também nas decisões do Campeonato Mineiro. Então, vai ter um time recheado. O grupo do Atlético é forte, né? Então, vai ter... Podemos ver aí em campo lá no Mamu de Abas. Pavon, próprio Ademir. Sacha, Igor Gomes, Johan, Mariano, né? Hever, Nathan Silva, o próprio Rubens, né? E talvez o Everson vá pra esse jogo. O Everson que, assim como o Edenilson, são os jogadores que participaram de todos os jogos do Atlético na temporada. O Everson, nesse momento, santo milagreiro, né? Tem salvo o Atlético. Começando uma temporada muito bem, muito bem. Salvando o Atlético. A gente vinha até comentando ontem que o Atlético vem cedendo muitas chances ao adversário, né? Independente da qualidade do adversário, mas vem cedendo. E o Everson vem aparecendo, né, Dimara? Os adversários finalizando muito. E o Everson fazendo milagres, né? O Atlético se salvou lá na Venezuela. Lembrando por conta de um milagre que ele fez. Porque senão era pra ter vindo com uma derrota. E aí eu não sei como é que ia ser, sinceramente. Com certeza. Então seria bem mais difícil porque o jogo não foi fácil. Não foi nada. Até se tornou o jogo um cara bobo aqui em Belo Horizonte. Todo mundo achando que fez 2x0. Parece que o Atlético sentou no resultado. E aí a gente viu que o jogo foi tenso, né? O cara bobo diminuiu. E o Atlético passou alguns, digamos, perrengues ali com o Everson. Também fazendo boas defesas, os zagueiros ali tirando bolas perigosas ali da pequena área. Então, basicamente, contra a Pantera, né, Democrata, que tem chance de classificação também. Isso. Os donos da casa prometem ali uma mudão cheia, uma pressão grande em cima da equipe do Atlético. Então, o Atlético destacando também que, apesar do time alternativo, o Atlético vai com esse pensamento de vencer. Nada de segurar resultado, de empate e tudo mais. O empate, claro, pode dar a primeira colocação. Mas o Atlético vai pra vencer mesmo, pra sacramentar esse primeiro lugar geral. E quem conversou com a gente hoje pela manhã foi o Rubens, né? Que falou exatamente sobre essa importância desse jogo contra o Democrata. É um jogo muito importante pra gente, que vale a liderança geral do campeonato, né? Que a gente pode ter umas vantagens nas fases finais. É um jogo que a gente vai jogar pra ganhar. A gente vai viajar com o intuito de conseguir os três pontos. Vamos com força máxima pra poder fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo, que é estar no topo. Rubens que é natural de Tumiritinga, que é 60 quilômetros ali de Valadares, né? Então ele vai jogar em casa. Ele disse que vai jogar praticamente em casa, porque vai ter familiar lá perto. E ele não escondeu essa felicidade de jogar perto de amigos e familiares. É, como você disse, minha casa, eu sou da região. Até joguei, quando eu era molequinho, no Democrata. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de poder estar lá com meus familiares, meus amigos, todo mundo me prestigiando. Prestigiando o Atlético também, né? Que Deus possa abençoar a gente, que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir os três pontos. O Rubens deu o pitaco dele a respeito desse assunto do Alan poder ser vendido para o Palmeiras, né? Um assunto que toma conta aí dos bastidores do Atlético. O Atlético bate o martelo, diz que não vai reforçar rival direto. Mas o Rubens falou aí a respeito dessa proposta que o Alan recebeu do Palmeiras. É, a gente não sabe o que tá acontecendo. Se tá acontecendo alguma coisa, é a diretoria e eles. Não faço ideia. Mas o Alan é um jogador muito importante pra gente. Espero que ele fique, que ele é um jogador que nos ajuda muito. Vai fazer muita falta, se for. Espero que ele possa continuar com a gente no decorrer do ano, pra gente conquistar o que a gente aumentou. E falando sobre o Alan, o Di Mara, Pedro e Léo, eu queria saber, depois de vocês, a respeito dessa convocação, né? A Giovana Pires tá fazendo uma matéria agora, nesse exato momento, dizendo da repercussão sobre a não convocação do Alan. A torcida do Atlético o chiou um pouco, né? Porque a gente viu uma renovação aí nessa seleção brasileira e esperava que o Alan, por esse início, esse bom início de temporada, e também pelo que ele vem fazendo com a camisa do Atlético, merecia pelo menos uma chance entre os convocados. Você concorda com esse pessoal, com essa torcida do Atlético e tá reclamando que ele não compareceu aí nessa lista do Ramon Menezes? Renovação, né? Eu acho que é essa palavra. Mas eu acho que esse esquema do CUDE tá deixando ele muito sozinho ali, né? Essa recomposta, ele muda muito o esquema. Não é um esquema que o Ramon vai adotar na seleção brasileira. E ele tem ficado sozinho ali, essa proteção no setor defensivo do Atlético não tem sido tão boa assim, né? Pra gente que tá aqui e entende o que tá acontecendo com o Alan, essa mudança tudo, é uma coisa. Pra quem tá vendo de fora, né? É outra história. Então talvez seja o esquema, a forma como ele tá trabalhando ali, talvez por isso ele tenha ficado de fora. Mas acho que são oportunidades iniciais e pelo visto a CBF vai olhar mais pelos jogadores que estão aqui no Brasil. É, eu acho que não tem muita explicação a não ser o fato de que os concorrentes dele, nesse momento, tem mais valor de mercado. Tem muita coisa envolvida. Acho que não é só simplesmente o futebol. O Alan não joga na Premier League, como o João Gomes joga. O Alan talvez seja um concorrente ali do André, né? Do Fluminense, que foi o convocado. E não tá tão em alta como o André, que é chegado ali do Ramon Menezes. Talvez o André não fosse ser convocado com o Antielote, ou com o próximo que vai aparecer aí, né? O Alan eu acho que pode ser. E tá passando por essa situação de mudança no Atlético. Então assim, vamos lá. A mídia nacional não reclamaria do Alan. De não ter a convocação do Alan. Porque se fosse pelo futebol, a amostragem do André, por enquanto, é muito pouca. É, é o nome mesmo. Se a gente for analisar a série B, né? O nível também, foi muito pouco. Então, você concorda, né? Ou você acha que... Concordo, concordo com você. Atlético já definiu a programação, né? A logística pra viagem pra Colômbia, pra Bogotá. Vai sair na segunda-feira de voo fretado. Então, segunda-feira, o jogo é na quarta-feira. Os jogos vão ser dias 8 e 15, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Galo, galo! Galo, galo! Galo, galo!